E agora vamos entrar num tema que eu queria colocar aqui para vocês a parte do como que essa a gente tem essa liga entre o atleta e o empreendedor o jovem empreendedor hoje a gente está no mundo 100% digital então como que você se comunica com a tua base como é que você utiliza as suas redes sociais para se comunicar não só como atleta mas como empreendedora e aí serve para o técnico também como é que como é que hoje em dia faz esse entrosamento eu tive uma mudança de rede social quando eu fui para o minas ano passado na temporada passada eu saí de um time de pequeno investimento que eu já tinha uma visibilidade pelo campeonato não sei o que fui para o minas que é um time que tem uma torcida fanática então assim quando anunciou gente eu ganhei 10 mil seguidores assim ó eu falei para ele lá porque você tem que aprender a usar o que você vai falar o que você vai expor se você é tem que aprender a ter um se eu postar todo dia que eu tô saindo começa e o treino se eu postar que eu só tô treinando ah mas você não tarta e aí começa a entrar patrocínio e as publis e gente ah é mostra isso nos seus stories você tem que aprender a lidar de uma forma bem é bem fria com isso porque eles falaram ai todos queriam muito postar isso nas minhas sociais a rede social é minha não é não é tem 30 mil pessoas vão falar ah você tá fazendo isso mas por que você fala história vou dar uma segurada e aí você aprende eu eu particularmente aprendi com literalmente com o tempo e eu acho que os times estão usando muito disso os times hoje em dia pegam a base de rede social é das notas do próprio clube faz faz vídeo post ok acompanha lá porque é o que traz o patrocinador próprio do time pede a gente no minas fazia muito isso de ah vamos no dia a dia tá tomando hoje café mas corremos o risco do atleta se tornar quase mais influência do que atleta digo o Douglas do vôlei que agora tá dançando na Globo é um exemplo do do ano sabático eu acho ele teve uma exposição absurda na olimpíada na olimpíada pra quem não conhecia né que pra gente que é do meio o Douglas sempre foi parte de um atleta quando teve essa exposição começou a chegar outras pessoas sem ser desse desse meio e ele tomou a decisão ele tava na Itália na Itália né e ele falou só voltando aí teve o teve voado que ia parar de jogar só que ele falou gente ó estou me aposentando da seleção vou entrar em outro mundo ele é do mundo de jogos online é isso aí ele tá no ano sabático totalmente muito diferente ele virou uma influência através do vôlei digamos assim